Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Declaro aberta a presente reunião. Inicialmente, apresento aqui uma nota de pesar. Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados lamenta o falecimento de diplomata, embaixador e ex-ministro da Cultura, senhor Sérgio Paulo Rouanet. Com extensa e relevante carreira diplomática, acadêmica e cultural, Sérgio era membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupava a cadeira número 13 e da Academia Brasileira de Filosofia, onde ocupava a cadeira número 34. Como secretário nacional de Cultura, em 1991, criou a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Aos familiares, amigos e admiradores, prestamos nossas condolências, ressaltando nosso respeito a este grande parceiro na luta pela cultura e educação no país. não havendo número regimental, suspendemos, cancelamos esta, encerramos esta sessão ordinária, esta reunião ordinária. Poderíamos fazer um minuto de silêncio, mais comum, eu gosto mais de palmas, mas vamos fazer um minuto de silêncio. A deputada Benedita solicita um minuto de silêncio, também como condolência à passagem do ex-ministro Sérgio Paulo Rouanet. Obrigado. 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 a todas e todas. E acho que, neste momento, nós podemos aplaudir com muita força toda a história de vida de Sérgio Paulo Rouanet. Está encerrada a reunião deliberativa e iniciaremos em uns dois, três minutos a nossa atividade do seminário proposto para esta tarde. Obrigado. Obrigado.